Olá meus amados, minhas amadas paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Eu peço a todos vocês que vão se inscrevendo, vão deixando o seu like, vão compartilhando, vão fazer o nosso canal crescer. Só assim você estará me ajudando a cumprir a minha missão. E ao mesmo tempo você vai estar aprendendo novas orações, novas magias e assim nós vamos crescendo e prosperando. E quanto mais nós for crescendo, mais pessoas eu vou sortear. Tá bom meu bem? Não se esqueça do nosso sorteio dia 13. Tá bom meu bem? Então vamos fazer esse nosso canal crescer, vamos compartilhar, vamos subir. Tá bom meu bem? Olha, eu vou trazer uma oração canalizada pra você. É uma oração forte pra reconciliação, pra você ter o seu amor de volta e ter domínio sobre ele. Não importa com quem ele esteja, não importa que ele fala que não volta mais, não se preocupe com isso. Faça oração com fé, pensamento positivo, mentaliza e deixa a espiritualidade trabalhar pra você. Tá bom meu bem? Perde a ansiedade. A ansiedade bloqueia a nossa aura. Não tem como a espiritualidade ajudar se nós viver nessa ansiedade, contando nos dedos. Ah, faz tantos dias que eu fiz a magia e não deu certo. Faz tantos dias que eu fiz a oração e ainda não deu certo. Ó meu bem, a partir da hora que você faz, deixa a espiritualidade trabalhar. Tá bom meu bem? Faça a oração comigo. Você vai fazer nove dias seguidos, tá bom? Você pode escolher a hora de começar, a hora de fazer, o dia que você vai começar. É você que escolhe. Você pode fazer dentro de casa, você pode fazer fora de casa. Mas aonde você sentir vontade também. O homem pode fazer pra mulher amada. O homossexual pode fazer pro seu parceiro, pro seu homem amado. Então todos podem fazer. Tá bom meu bem? Vamos fazer a oração comigo. Senhoras e senhores e senhoras, pombas giras, mentores e mentoras, eu invoco neste momento a força e o reforço dos quatro cantos do elemento universo e os quatro cantos do elemento e os quatro cantos do amparo. Então meu bem, você fala essas palavras e acende uma vela, escrito o nome da pessoa amada. Tá bom meu bem? Escreve o nome da pessoa amada, acende, com a vela na mão, você vai fazer gestos de cruz, como se você estivesse bem vendo. Mas você vai estar mentalizando a pessoa que você ama. Tá bom? Então vamos dar sequência. Fulano de tal. Aonde você está? Fulano de tal, onde você está? Eu não te mandei embora. Então venhas a mim. Tomo-te em meus braços. Sinta minha falta agora, nesta hora. Que seu anjo de guarda, que seu anjo de guarda a mim lhe traga acorrentado de pés e mãos. Se tu para mim não vier, terás três pancadas e uma pontada em seu coração. Fulano de tal. Te benzo de longe. Te benzo de perto. A mesma resposta a que eu recebo. Te benzo na tua presença. Te benzo na tua ausência. No final, tu estarás na minha residência. Fulano de tal. Essa oração vai pelo ar. E também vai pelo chão. E chega até você essas palavras de dominação. Como boiadeiro, dominou o burro bravo. Eu te domino, fulano de tal. Como São Jorge, dominou o dragão. Eu te domino. Como a Beata Santa Catarina, dominou cinco mil homens bravos como o leão. Eu te domino, fulano de tal. Como o arcanjo Miguel dominou a serpente, eu te domino, fulano de tal. Como Santo Antônio dominou o burro bravo, eu te domino, fulano de tal. Como Jesus Cristo dominou a tempestade em alto mar, eu te domino, fulano de tal. Para que você venha para mim chorando ou sorrindo. Com o cordão de São Francisco, eu te amarro. E assim eu digo, pelo sangue de Cristo que por nós derramou, pelas lágrimas de Maria Virgem e o seu ventre sagrado, pela Santa Cruz e todas as almas aflitas, sabida, entendida, pelos três arcanjos em nome daquele que venceu o diabo. Não fui eu. Também não foi você, fulano de tal. Assim como venceu o diabo e na cabeça da vibra pisaram, pelos sete dons do Espírito Santo, o seu santo anjo da guarda, eu, fulana de tal. Te venço e te domino, fulano de tal. O seu corpo, sua mente, sua alma, está a mim amarrado. Pois se tu és ferro, eu sou aço. Eu torturo o seu pensamento e manipulo os seus passos. Pelo cordão de São Francisco e seus nós amarrados, eu amarro a sua vida, sua paz e sua sorte. Para que tu sejas feliz somente do meu lado. Até o fim ou sem fim, na esperança da Santa Morte e do anjo Serafim. Serafim, traga o fim dessa separação. Serafim não venha sozinho, chama os nossos guardiões. Traga reconciliação e amor. Leve as brigas e rancores. São Cipriano, ó mártir, conhecedor de rezas e magias da Antiópia. Me ajuda nesse objetivo em que eu te invoco agora para que fulano de tal volte para mim. Volte do norte, volte do sul, volte do leste, volte do oeste. Volte sorrindo ou chorando, andando ou arrastando. Mas que chegue diante de mim, por meu amor implorando. Enquanto isso, ele não fazer e não tenha descanso, nem se realize em nada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que assim seja, assim já está sendo, assim é. Amém, amém, amém. Tá bom, meu bem? Olha só que reza forte. Foi ditada para uma pessoa que eu amo, já aprendi a amar. E ele mandou para mim, essa oração é canalizada. Não existe essa oração em parte nenhuma, porque é canalizada. Então, meu bem, faça com fé. Determinação e mentalização. Olha, beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos. Paz e luz para todos.